Foi apresentado na última sexta-feira no Teatro Severino Cabral o espetáculo Frestas, Fôlego e Pele. O trabalho conta com coreografia e direção de Romero Mota, que retorna à dança contemporânea depois de cinco anos sem criar nesta área. A apresentação foi uma pré-estreia para convidados para receber críticas de profissionais do teatro e cinema sobre a produção. Confira mais detalhes na matéria de Sandro Mangueira. Em uma performance intensa, foi realizada a pré-estreia do espetáculo Frestas, Fôlego e Pele, no Teatro Municipal Severino Cabral. A montagem marca o retorno do bailarino e coreógrafo Romero Mota à dança contemporânea. Ele esteve afastado durante cinco anos e com o novo trabalho traz reflexões e sentimentos pessoais sobre este processo de descontinuidade. Frestas, Fôlego e Pele tem muito a ver com a minha história e comigo. É um olhar para dentro do que eu sou como criador e como artista, de ter travado uma luta de descontinuidades com relação à minha relação direta com a arte e com a dança. Apesar de ser uma produção muito pessoal do diretor, Frestas, Fôlego e Pele é um trabalho de construção coletiva com os bailarinos do espetáculo. A intenção era justamente, a principal que eu acho, é justamente incentivar novos criadores, porque o que eu queria mesmo era trabalhar com bailarinos que estivessem interessados em investigação e criação em dança, sabe? E não queria fazer aquela coreografia tradicional que o professor faz e o aluno repete, sabe? Eu queria ver justamente a interpretação de cada um, a interpretação corporal de cada um, como eles liam os movimentos que eu indicava e eles também contribuindo com muito material, porque eu acho que é muito importante para a dança da Paraíba hoje a gente incentivar novos criadores. O elenco é composto por seis bailarinos de diferentes idades e campos da dança. Com esta produção, eles tiveram de se voltar para a dança contemporânea. Inicialmente a gente não teve muita preocupação, porque Romero tinha já uma ideia, um caminho a seguir. Ele já deu umas ideias para a gente e no meio, o processo de criação foi todo em conjunto, na verdade. Interessante que é um processo de investigação da dança, não é uma coisa que é caixinha demais, como são outros estilos, até mesmo a dança contemporânea, no Romero, nesse balé, ele questiona muito, que foi a área que ele se aprofundou mais, né? Aí eu acho que é mais, assim, para o pessoal ver diferentes tipos de corpos não homogêneos, né? Que é isso, e fazendo movimentos que a gente tentou investigar, assim, outras formas de fazer, e de uma forma não tão coreografada. Vindo das danças urbanas, para Daniel foi um desafio participar deste trabalho. A primeiro momento foi um choque, porque uma mudança totalmente diferente com relação à contemporânea e danças urbanas. Mas, no entanto, eu também tenho algumas movimentações que são bastante similares, e deu para fazer a sunção com a dança contemporânea. E foi bastante gratificante, porque eu consegui pegar uma experiência muito boa em contemporâneo, e com certeza eu vou levar mais adiante com, não deixando de lado minhas danças urbanas, mas fazendo um som com a dança contemporânea, que eu achei bastante bacana. Em suas cenas, frestas de fôlego e pele, traz inquietação e muitas vezes o estranhamento. O espetáculo faz metáforas em relação à vida, como o fato de cair e levantar. Durante todo o espetáculo, não existe um personagem que percorre todo o espetáculo, na verdade. Existem sensações, cada cena é uma sensação diferente, é uma expressão corporativa diferente. Existe um início, meio e fim, um era uma vez, um foram felizes para sempre. Então, é uma coisa que a gente pega de cada cena, como o Leo falou, uma sensação diferente. Eu acho que a gente, cada um se identifica de uma forma que não necessariamente vai ser como Romero ditou, mas, como a gente acha que é, por exemplo, se distanciar da dança, voltar para a dança, não conseguir sair da dança. E essas coisas de se perguntar mesmo o que é que a dança significa para a gente, ou a arte em si, que é para se perguntar, para fazer refletir, não somente para contar uma coisa para as pessoas. A apresentação foi aberta a convidados das áreas de artes cênicas e audiovisual, que assistiram a performance em cima do palco, próximo aos bailarinos. Para receber a resposta do público, foi realizado um bate-papo com a equipe do espetáculo. Na verdade, foi uma grata surpresa. Eu acompanho o trabalho do Romero, faz tempo, e acho que só vem evoluindo. E ele está com um elenco fantástico, pessoas disponíveis, bailarinos, com uma técnica legal, procurando estar de acordo com a proposta do Romero, que é procurar ser orgânico em cena. Eu dizia pouco da aflição que eu fiquei, e é muito positivo, porque essa é uma característica de quando a arte incorpora mesmo num trabalho, seja ele de dança, de artes plásticas, de música. Estou saindo daqui aflito, porque tanto a coreografia, quanto o que eu senti, eu só posso exprimir isso. Mas é uma aflição boa, porque é um trabalho que a gente sabe que é muito orgânico, que vai ter ainda uma continuidade de lapidação e tudo mais. Marca também essa volta do Romero novamente aos palcos e à coreografia. E trabalhar com o contemporâneo em Campina Grande é muito difícil. Ele foi muito feliz, o elenco está muito bom. E eu acredito que vai ser um ponto de partida para que esse espetáculo cresça. O debate é uma ferramenta para a finalização deste trabalho, que terá sua estreia em breve. Música Tchau, tchau